Neste ano que se inicia, eu o abençoarei, o protegerei, o prosperarei e de uma maneira linda, a cada dia que se passar, com o meu amor, me aproximarei cada vez mais de você. Prepare-se para ver uma demonstração sobrenatural do meu poder em sua vida. Prepare-se para presenciar os meus milagres em todas as áreas da sua vida. Ano passado, eu sei, foi um tempo de conflito. Você se sentiu muitas vezes cansado e confuso, mas eu permaneci sempre ao seu lado. E perceba, mesmo que você tenha caminhado pelos vales da sombra e da morte, está hoje mais forte, pronto para lutar pela sua família e pelos seus sonhos. E eu sei que fará isso, que você se levantará na fé e lutará. Este será um ano de triunfo para você. Um ano que sentirá todos os dias eu enchendo o seu espírito de inteligência e sabedoria. Você já venceu muitas provas, muitas batalhas. Do ano passado saiu-se vencedor e neste ano você prosperará. Já te darei muitas vitórias. Se me colocar em primeiro lugar e sempre se guiar por minhas promessas, irá presenciar sua vida chegar a um novo nível. Quando contratempos e contrariedades aparecerem, não desanime. Apenas siga. Não se preocupe com medos infundados e nem gaste a sua energia se preocupando com o futuro que a mim pertence. Eu te trouxe são e salvo até aqui e te levarei em segurança até o seu destino. Não reclame dos desafios que aparecerem à sua frente. Apenas continue. Nada nem ninguém poderá impedir o plano que eu tenho para a sua vida. Este é o seu momento de avançar, de crescer, não de retroceder. Então não se prenda a fatos do passado. Não fique querendo que o tempo volte e nem coloque um ponto de interrogação onde eu coloquei um ponto final. Apenas cria nos meus planos. Tudo o que você passou e enfrentou, não passou despercebido e nem será desperdiçado. Tudo apenas a verdade te fortaleceu e te fez chegar até aqui. No local exato. Onde você testemunhará eu te atingindo de maneiras incomuns com a minha bondade. Se cometer erros, não se culpe. Apenas venha até mim, pois a minha misericórdia e a minha bondade te perseguirão por todos os dias da sua vida. Por isso, mesmo que caia sete vezes, sete vezes você se levantará, pois o meu amor por você nunca mudará. Não tenha medo das noites traiçoeiras. Eu lhe resgatei dos seus pecados. Te tirei do abismo e não permitirei que o mal te atinja. Se você quer presenciar de fato um derramar de minhas bênçãos em sua vida, mantenha apenas as minhas promessas na sua mente e no seu coração. A sua família também está debaixo das minhas asas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos meus anjos, já dei ordem a teu respeito, pra te guardar em todos os teus caminhos. Prepare-se, pois este será o ano em que eu lhe glorificarei. Encherei com fartura os seus celeiros e com os meus favores farei o seu cálice transbordar. Por isso, erga a cabeça, firme os pés, os chãos, cerre os punhos e siga confiando. Alimente-se e se fortaleça todos os dias com a minha palavra. Pois assim que o inimigo perceber o tamanho da vitória que eu estou pra lhe entregar, ele irá te tentar. Mas resista, persista e avance. Pois será na frente daqueles que te invejam e querem que você caia, que eu irei te abençoar. A vitória que eu lhe darei este ano não apenas se encherá de alegria, mas mudará a sua história. E todos aqueles que olharem pra você não terão dúvida alguma que você é ungido e que a minha destra está sobre você. A vitória que eu irei te abençoar.